E aí seus puta Mano, eu acabei de descobrir que eu sou uma pessoa muito inconveniente Eu tô com uma mania maldita Que eu pego meu celular quando eu tô com vontade de peidar Aí eu boto ele na bunda E gravo o peido pra alguém no Whatsapp Qualquer pessoa, a primeira que vier na cabeça Aí eu fui fazer uma ligação agora há pouco Um puta cheiro de bosta Sabe aquele cheiro que você não só cheira Como você saboreia ele Esse é o odor do meu telefone agora Tá, não Mas como assim? Não, eu tô gravando né meu Ah, faça-me um favor né Ah Pra vocês terem uma noção Meu sonho é comprar um carro Subaru Só pra eu inverter as letras e escrever suruba Suruba E é legal que quando você namora O sexo masculino e feminino muda Não existe mais Agora é masculino e puta Toda mulher do mundo além da sua É puta Essa mulher que tá do seu lado Ela tá respirando É uma puta mesmo Eu já não falei pra você não ficar dando bom dia pra puta no Whatsapp? Não, e daí que é sua mãe E daí? Uma ótima noite pra você Até amanhã Olha que puta Só você não percebe né Toda noite quando esse jornal acaba Ela dá boa noite Você acha que ela não tá dando mole pra você não Que puta E aí numa dessas situações Que você encontra uma puta na rua A sua namorada Mulher Seja lá o que for Vai morrer de ciúme E mulher com ciúme tem um problema Que é a indecisão Ela não sabe o que quer Ela quer brigar Ela só sabe que ela quer brigar E você que tá tentando chegar numa decisão Você nunca vai conseguir Nossa demorou hein Ah é porque no caminho encontrei a Clarinha Quem que é essa Clarinha? A Clarinha foi uma menina que estudou comigo no terceiro ano Aí a gente tava relembrando aquela época Ah então você sente saudade da Clarinha né Você não tá satisfeito comigo? Não é nesse sentido amor É diferente Você é minha mulher A pessoa que eu amo A Clarinha é só amiga E desde quando puta tem amigo? Puta que eu saiba tem cliente Ou será que você já foi cliente da Clarinha? Pelo amor de Deus Eu nunca tive nada com a Clarinha amor Não me chama de amor Tá seja lá o que for Márcia Não me chama pelo nome Ah e ontem de madrugada Você curtiu a foto de uma Clarinha no Instagram Era essa vagabunda? Essa puta? Era ela mesmo Olha que piranha Que vagabunda Só tira foto de puta Você vai pegar seu celular agora E vai dar um follow nela Ou você acha que tá certo Você ficar vendo essas coisas aqui? Ela tá de burca Ah Vai ficar defendendo as suas amiguinhas agora? Não é isso amor Não fala comigo Ah vai ficar aí parado sem falar nada? Se decide né ô caralho Você quer que eu falo ou que eu fico quieto? Nossa como você é grosso Quer chocolate? Eu te amo E o que me irrita nessa situação é que é assim Se é do lado contrário Eu não posso fazer o mesmo Se essa mesma situação Com essa mesma história acontecer comigo A gente não tem o direito de achar ruim A gente ainda vai tá errado A mulher ela vai conseguir ficar por cima em qualquer situação Por exemplo Vamos inverter os papéis aí Se a sua mulher encontra um cara na rua E ela te avisa Você tem duas opções A primeira opção é você ter ciúme e reclamar Da mesma forma que ela fez Oi amor Demorou hein Ah é quando eu tava vindo no caminho Você não acredita Luiz Eu encontrei o Roberto Meu eu já falei que eu não quero você andando com homem por aí Você não confia em mim não? Você acha que eu tô te traindo? Você acha que eu tô liberdade pra homem na rua? Eu não sou você não Que fica dando liberdade pra essas vagabundas Fica curtindo foto de puta Dando bola pra vagabunda Pra piranha Como você pode ver é algo que não dá muito certo Então você pula pra segunda opção Que é fingir que não tá nem aí Eu vou demonstrar que confio nela Faz o que você quiser Oi amor Demorou hein Ah é quando eu tava vindo no caminho Você não acredita Luiz Eu encontrei o Roberto Ah legal Você não tem mais ciúmes de mim Você não me ama mais Chocolate? Que bonitinho Você comprou meu favorito Podia rolar um cozinho hoje né Você só pensa em sexo Você só tá comigo por isso Tá esquece Deixa pra lá Não quero mais fazer sexo Esquece Você não sente mais ciúmes A palavra solução É uma palavra que não existe no vocabulário feminino Se você abrir um dicionário E chegar na parte solução Vai tá escrito Briga ou chocolate E você já reparou que em data comemorativa Tipo dia dos namorados Sei lá A mulher ela te dá chocolate Mas ela te dá falando Olha Comprei pra gente comer Tipo ela comprou Pra ela Pra ela Aí depois fica tudo neurótica Ai meu Deus Eu engordei A mulher pode usar crack Mas ela tá se sentindo gorda E agora estão fabricando as camisinhas Que ela tem sabor de carpirinha Tem mulher que é tão tarada Que vai morrer de cirrose Expondo pinto Vai ficar bêbada De tanto chupar pinto Vai acordar de ressaca De chupar pinto Imagina você parado no bafômetro Porque expõe um pinto Ela tá bêbada Você bebeu né Não eu chupei um pinto E falando em camisinha Tem mulher que ela é estranha Você fala que precisa comprar camisinha Só que ela não entra na farmácia com você Porque sei lá Ela pensa tipo Ai o que será que as pessoas vão pensar de mim As pessoas vão pensar que eu transo Menina Se vocês acham isso constrangedor É porque vocês não viveram na minha pele Quando eu era mais novo Toda vez que acabava o absorvente da minha mãe Ela mandava eu comprar E aí eu ia no mercado Pegava com aba Sem aba Nem lembro Não sei nem pra que que é isso Até hoje Tem absorvente aí? Tem Tem Com ou sem aba? É boné essa porra pra ter aba? Agora é Com ou sem aba? Com aba E aí eu pagava ele Vinha pra casa E durante todo o caminho Eu ficava com um negócio na cabeça Será que as pessoas estão pensando Que eu tenho vagina? Será que as pessoas estão pensando Que eu virei mocinha? Agora vem cá É papo de homem Sua namorada Ela já tentou te guiar Pra algum caminho? Ah amor Vamos em tal lugar Vamos Você sabe chegar a ser Desliga esse GPS aí Eu te guio A mulher ela imagina uma direção Na cabeça E ela acha que o cara Que tá do lado Tá com o mesmo pensamento Ligado que o dela E ele vai entender Qual lado que é? Aquele ali Aquele qual? Olha lá Era ali ó Mas já passou né meu Você fica aí com essa cara de bunda Não presta atenção Agora você vira na próxima Qual próxima? Qual direção que eu vou? Ai meu Não grita comigo Uau Amor da minha vida Esquerda ou direita? Ai amor Que pergunta difícil Eu não gosto da esquerda Porque tem a Dilma Mas a direita também Não tá lá Essas coisas Eu tô falando pra direção Pra virar ou desgraçada? Ah Então porque não falou logo Então era ali ó Mas já passou Enfim Esse foi mais um vídeo meu Eu espero que você tenha gostado Deixa o seu like aqui Não esqueça Ele é muito importante Vamos bater recorde de like Aqui nesse vídeo Pega esse vídeo Posta lá no seu Facebook Pra mulherada se identificar Elas vão ficar bravas Mas vão se identificar Elas vão entender Acesse a descrição do vídeo Que vão ter todas as minhas redes sociais Pra você me seguir lá E também o link da Nerd Universe Lá tem boneco Tem copo Tem blusa Camiseta Tem pingente Varinha do Harry Potter Entrando no site Você vai ter uma noção De tudo que tem Ai você compra alguma parada lá Que você vai gostar Eu tenho certeza É E eu acho que é só isso né Muito obrigado pelo acesso E até o próximo vídeo Tchau